Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês aqui a build do Kukukan na Season 3, tá? Vai ser bem básico isso daqui Redução de intervalo, sapatos do foco, peitoral da coragem Kukukan tem uma passiva bem interessante que transforma a porcentagem da sua mana em poder, tá? Sapatos do foco também dá mana, peitoral da coragem também dá mana, então com isso você não vai perder tanto poder Outro item que dá mana, Livro de Tote, que também tem uma passiva parecida com a do Kukukan vai transformar a parte dessa mana também em poder Faixa do feiticeiro, estoque de HP, poder, mana, também ajudando no poder Gema do isolamento, tem HP, tem poder, tem mana e vai dar slow nos adversários E o cajado etéreo que vai dar poder, HP e mana também, tá? E também vai transformar a parte desse HP em poder Você pode observar que essa é uma build bruta, não tem penetração E o que essa build vai trazer? Ela vai explorar as passivas dos itens juntamente com a passiva do Kukukan Vai dar ele HP, vai dar ele defesa, vai dar ele uma oportunidade de sobreviver no campo de batalha Por quê? O Kukukan é bem frágil, depois que ele usa o combo dele, acabou Só ir pra cima e bater que ele vai morrer Então você vai dar ele essa oportunidade aqui Se você quiser penetração, só vir aqui na aba de penetração Tem vários itens aqui, eu aconselho lança do sábio, eu aconselho também o fragmento Esses outros itens aqui, esse daqui é um pouquinho mais caro, talvez Esses outros aqui eu não aconselho tanto, tá? Se você quiser dar um dano um pouco de burst baseado em HP, usa um ceifador de almas Se você for optar por Lifesteal, Polinomicon é sempre a melhor opção, tá? Eu utilizo essa build aqui no meu Kukukan, nunca me dei mal com ela E a gente vai testar ela agora na Season 3, eu espero que vocês gostem Então vamos lá amiguinhos, vamos fazer aqui a nossa purificação A gente vai começar com o level 2 do Peitoral da Coragem e o level 1 da Bota Lembrando que se você estiver jogando conquista, seja na solo ou seja no mid Você pode começar com a Mortalha Vampírica, tá? E aí você compra poções e isso daí vai te ajudar no sustain na sua lane Aí vai muito da sua escolha depois, se estiver jogando contra alguém que se cura Faz uma ruína divina e vai traçando a sua build conforme a necessidade Essas builds que eu faço aqui Elas nada mais são do que builds que exploram balancear o personagem, tá? Não que de repente seja só isso que você tenha que fazer Porque a galera às vezes confunde, fala Nossa, porra, por que você só faz isso? Não, na verdade não é só isso, é o balanceamento do personagem Não existe uma build fixa exata como a maioria das pessoas fazem para os ADCs Antes de você reparar, na maioria dos meus vídeos eu estou variando as builds, entendeu? Porque não tem como você fazer uma coisa só Vai muito do que está acontecendo durante a partida Fazada aqui, tem um Cabracan ali Vai, Tornado, pega! Ai, Vulcano, maldito Voltar para a base, está tudo certo Nem tanto, né? Mataram a nossa amiguinha ali Opa! Body Block! Quase que eu acerto o Lock ali invisível, velho Na moral Sabia que ele estava na reta Não sabia que ele ia desviar Ok, vamos fechar a botinha pelo menos Perfeccion! Não vou economizar ult, né, amigo? Uma ult e um copo d'água não se nega a ninguém, né? Então mete a ult na cara dos amiguinhos lá E foda-se para eles Que legal Cuidado Cuidado Vai ser bom porque o Cabracan vai precisar ficar parado Da hora que ele fica parado ele vai tomar tanto Eu errei o Tornado Nossa O cara está focando a Isis na Tora, mano Se a Isis não botar uma defesa no HP Ela está fodida Ela está começando aqui com Gema de isolamento Vai dar HP, ok Mas... Sei não Eu não vou cauterar a cura dessa Xangá Não vai ser preciso Come on Eu vou acabar com isso rapidamente Eu vou acabar com isso rapidamente Eu vou acabar com isso rapidamente O que não está acontecendo? O que não está acontecendo? Nossa Morri pro Loki Sabia Tomei uma ult ali bizarra Bizarrônica Do Vulcano Tipo WTF O Nizar na hora que ele utar no cara A Xangá utou, né? Tentar O Loki usou purificação, tio Tomei a ult de novo Cuidado é a primeira vez Que eu tomei essa ult da Xangá Começar a fazer o livro de Toth Notaram que o Cucucão é uma grande merda? Que ele não tem como se fugir de nada Ele ativa esse speed aqui dele Mas continua dando merda Basicamente isso Que jogar de Cucucão Por isso tem que fazer Defesa Tem que fazer HP Tem que fazer Caralhada de coisas Porque não dá, mano Bizarro jogar com isso Mãe Mãe Passou no meio de ninguém Nossa, eu tô mal nas ult Tive que eu tá pra afastar a galerinha ali Vou comprar um sprint, tá, galera? Vale muito a pena você fazer um sprint no Cucucão Porque, enfim Possui escape, não Vai tornar Sério? Quase que eu dissolvo o Loki Mas beleza A Isis matou Vou voltar a base Fazer meu livro de Toth Meu livro de Trotes Eles ensinam vários Trotes Alô, vocês trabalham com roupa? Não Então vocês trabalham pelado Isso é trote, não é? Ninguém quer saber da minha vida Foda-se Esse cara tá perguntando Se tem live minha lá O clã Errou, cabra-cã Morreu, Loki Viu? Você não precisa de Eu vou estocar a faixa Galera, eu tô fazendo esses dois itens de stack aqui Mesmo se eu não estocar Não tem problema não, tá? Vai continuar dando dano do mesmo jeito Relaxa Olha México, nós não, cabra-cã Morreu, cabra-cã Voltei base Fazer o level 2 aqui Difícil farmar, né? Nossa Nossa senhora Ai, ai, ai Tá rindo Ok Joga pra caralho, viu? Você joga demais pra ficar rindo, tá? Seu time tá até vencendo a partida, inclusive Parabéns Olha isso Tomei porrada de 3, mano Bora, chimp Bora, chimp Hmm Pode correr Que o tornado tá passando Seus merda Tô chegando Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Tô chegando na Coab Tô chegando na Coab Tô chegando na Coab Vou ceder More aqui Sério que o Locke não morreu? Sério? Defende, defende! F***, cara! Fazer a gema de isolamento, galera. Vou fazer a faixa agora, não. Vou precisar desse gema de isolamento para ajudar o meu time. Momento crítico. Nossa, Vulcano. Tá fudando, mano. O cara fez a cajada de Toddy, tá louco. Opa! 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 Você levou um inimigo! Viu? Se eu não tivesse proteção e um pouquinho de HP, provavelmente ele estaria morto logo que me ataca com aqueles golpes ali. Então, eu fiz proteção. PERFECTION! 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 OK! MORRI! PERFECTION! 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 MORRIP pra quem? MORRIP pro Vulcano! PERFECTION! 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 Deixar de ser trouxa, a gente entra lá e bate-me, ramo. Não vai dar pra fazer a faixa estocar, amiguinhos. Mas seria interessante estocá-la. Fazer o cajado apenas. Droga. Sai, vai ficar dando morte pro Loki, velho. Sai pra lá, ô trouxa. Vai se foder! Volta a base. Fazer o bastão, cajado é téreo, na verdade. E vamos fazer uma ruína. Eu não ia fazer a ruína, mas vou fazer a ruína. Vai dar pra comprar um item barato. Nossa senhora! Oh my god! Subiram com o Vulcano. Droga. Nossa, eu tomei ult! Tomei várias bisnagas ali na cara, véi. Xangá parou na hora, na hora que eu ia pegar o cabra-cã e estuprá-lo. Oh my god! Enfiar peroca nele. Bora, time! Bora ganhar, bora ganhar! Todo mundo esperto! Formação 26! Fuck, bro! Não tenho ativo. Se esse cabra-cã pode vir pra cima aqui, eu to fudido. Não da pra ficar se defendendo também, né? Nossa, desapareceu! Ah, fucking man! Tá aí, final de partida. Infelizmente, não deu pra ganhar. Ah, terminei a partida com 37k de dano, ninguém mais deu mais dano que eu e ainda consegui mitigar aqui, se bem que eu tomei pouco dano também, mitiguei 5k. Tá? Mas... Deu pra entender como é que funciona o princípio? Não tinha penetração, não tinha... Aparentemente não tinha penetração, não teve cajade tot, enfim... Mas mesmo assim você consegue aplicar bastante dano, tá? Então, vale a pena você começar a pensar nessas alternativas de build, infelizmente a gente não conseguiu vencer a partida, talvez a gente tivesse ali, no caso, mais controle, né? Porque o Cucucão, o único controle que é 10 low, Shaq, o único controle que é 10 low, Nisal, o controle dele é single, né? A Isis é a única que tem um controle em área ali, mas foi uma boa partida, ficou 8x0. Espero que vocês tenham gostado da build, deixem aí nos comentários o que vocês acham, vocês fazem builds diferentes e tal. Falou, valeu, fui! Tchau, tchau!